Música Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Hoje sem a presença da nossa apresentadora Ellen Bonhoff, mas logo logo ela estará aqui conosco. Veja as reportagens em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. O cooperativismo exerce papel importante no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. No quadro, Emater responde, como fazer o plantio do alho macho. Na janela rural, você vai conhecer uma estratégia de conservação da mangaba, uma das frutas mais apreciadas do Nordeste. O IBGE lança na Emater o novo censo agropecuário. Rio Grande mais forte é o plano safra gaúcho lançado no Palácio Piratini. Na receita da semana, como fazer o queijo minas ou frescal. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O cooperativismo tem exercido papel importante no desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul. Na região norte do estado, esse cenário vem ganhando destaque com o crescimento do setor nos últimos anos. A Emater Ascar atua diretamente nesse cenário. Acompanhe agora um bom exemplo de como o cooperativismo está transformando a vida dos produtores rurais. O município de Ametista do Sul, conhecido por ser a capital mundial da pedra ametista e de outras pedras preciosas, vem ganhando destaque também pela produção de vinhos e sucos. A responsável por esse impulso é a Cooper Ametista, cooperativa fundada no município há 10 anos, e que está se tornando referência para toda a região. Superando as dificuldades e enfrentando os desafios iniciais, contando sempre com o apoio da comunidade local, a Cooper Ametista foi conquistando o seu destaque até se tornar o exemplo que é hoje. A Cooper Ametista surgiu no dia 27 de fevereiro de 2007. Ela surgiu de uma necessidade da época, de uma dificuldade em comercializar a uva. Então, na oportunidade, o Secred desenvolvia um programa de qualificação rural, o QT Rural, e uma das propostas era de como constituir uma associação ou uma cooperativa. E daí, aliado com a dificuldade que os produtores tinham na comercialização, foi que surgiu a ideia de constituir uma cooperativa. A partir disso, um grupo de 28 famílias se uniram e constituíram a Cooper Ametista. E para os produtores, quais os benefícios ou quais as diferenças, desde que foi criada, quais os benefícios que a Cooper Ametista trouxe para os produtores associados? Olha, nem tudo na vida de uma cooperativa, as coisas acontecem rapidamente. Foi passo a passo, mas, graças a Deus, hoje nós podemos dizer que a Cooper Ametista absorve toda a produção do associado. De dois anos para cá, depois da instalação da agroindústria de sucos. Então, foi um desafio. Tivemos muitos problemas no começo. O principal deles era pouca condição financeira, o capital integralizado era muito pequeno. Então, tivemos que, primeiro, vender a produção para depois comprar novamente. Então, eu vejo que hoje a maior vantagem de estar associado à Cooper Ametista é se preocupar em apenas produzir, sabendo que a sua entidade, que lhe representa, fará comercialização. Hoje, a Cooper Ametista recebe a produção de 48 famílias associadas, de Ametista do Sul, Planalto, Alpestre e Rodeio Bonito. São produzidas oito variedades de vinhos tintos e brancos. A capacidade de armazenamento e produção de vinhos é de cerca de 200 mil litros. A cooperativa comercializa ainda suco de uva e suco de laranja. A grande parte da comercialização dos produtos da cooperativa é destinada para o mercado institucional, especialmente para a merenda escolar. Com o auxílio da Emater, através da unidade de cooperativismo, a cooperamitista recebe assistência, que contempla todo o setor administrativo, de gestão, contabilidade e vendas. Esse apoio impulsiona o crescimento da cooperativa e, consequentemente, dos seus associados. Nós, da unidade de cooperativismo, começamos a acompanhar a cooperamitista em meados de 2012, quando iniciou o programa de extensão cooperativa. Ainda eles estavam em um outro local, em outra sede, e depois a gente acompanhou toda a evolução que eles tiveram vindo para esse novo local, onde a prefeitura cedeu o espaço e é onde realmente aconteceu a grande evolução, vamos dizer assim, da cooperativa, que conseguiu acessar novos mercados, principalmente a venda de sucos para o mercado institucional e é onde hoje, vamos dizer assim, é referência nos sucos oferecidos para as escolas da rede municipal e estadual da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Como é que funciona o trabalho? O que exatamente a unidade de cooperativismo fez? Como é que funciona o trabalho em si da unidade aqui com a cooperativa? Bom, a gente acompanha a cooperativa, então, em todas as ações, principalmente na parte da gestão e do acesso a esses mercados governamentais e o mercado convencional também. Então, a gente acompanha através de auxílio, a gente faz um acompanhamento mensal e sempre que a cooperativa necessita de acompanhamento, a gente vem, a gente ajuda também na questão das vendas, do marketing, a questão de cursos e formação para os associados, uma questão fundamental de destacar também que a cooperativa, a cooperamitista, é uma cooperativa que realmente os associados participam e participam ativamente todas as ações, todos os eventos que a cooperativa realiza, existe um envolvimento, um engajamento muito interessante de todo o conselho e dos associados. Então, é uma grande família, como a gente diz, a cooperamitista. Então, isso é um diferencial também que a gente sempre divulga e apresenta enquanto cooperamitista. E outro fator também importante de se destacar é o crescimento ano a ano. Então, quando nós começamos a atender a cooperativa, ela tinha um faturamento em torno de R$ 670 mil. Ela encerrou o ano de 2016 com mais de R$ 1,3 milhão de faturamento. Então, isso traz um resultado muito interessante para a comunidade local e regional, para os associados e também para a cooperativa. Hoje, ela está tendo um retorno para o município muito interessante também, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Então, você vê que realmente, quando se tem uma gestão transparente, onde o associado participa efetivamente da cooperativa, realmente ela funcione. Esse é um exemplo maravilhoso para nós mostrarmos no Dia Internacional do Cooperativismo, que tem comemório de 1º de julho, de uma cooperativa com apenas 10 anos de existência, que no caso completou há poucos dias. A cooperamitista realmente tem toda a essência do cooperativismo realmente. A unidade de cooperativismo da Emater atende cooperativas em toda a região, em torno de 20 cooperativas de diferentes segmentos, além de associações, buscando o fortalecimento do cooperativismo e do associativismo, trabalhando em prol do desenvolvimento da região. O trabalho da unidade de cooperativismo, somada à assistência técnica realizada pelas equipes municipais da Emater, junto aos produtores rurais, revelam o segredo do desenvolvimento das famílias do campo e de toda a região. A Emater presta assistência técnica aos produtores, desde a implantação do pomar, análise do solo. Se o produtor precisar crédito, a gente orienta também controle de pragas e doenças, desde a cobertura do solo, também que é importante que se faça. Então, a gente orienta o produtor a fazer isso. A gente sabe que na nossa região a gente tem um clima diferenciado, devido às condições climáticas de luz e do solo, que a gente tem uma fruta mais doce e a qualidade é melhor se comparada a outras regiões. E para o produtor receber assistência da Emater, a presença da cooperamitista, tudo isso ajuda a fomentar também a cadeia produtiva aqui no município. Com certeza, com assistência técnica e através da cooperamitista também, os produtores se sentem mais seguros para poder produzir a uva, enfim, ou a laranja para poder comercializar depois. Para impulsionar o crescimento na comercialização, a cooperamitista aliou os seus produtos ao turismo local. Com o potencial turístico do município, em decorrência da mineração e do comércio de pedras preciosas, a cooperativa agora oferece os seus produtos também em pontos turísticos, estratégia que ampliou a comercialização e a divulgação da carta de produtos oferecida pela cooperamitista. A cooperamitista foi a pioneira na questão de amadurecimento de vinhos em furnas. Exatamente nessa furna, no ano de 2005, foi colocado o primeiro lote de cabernet elaborado pelos associados, tanto que na época ainda não existia a cooperativa constituída em si, que ela foi fundada em 2007. Porém, quando eles se organizaram já no ano de 2005, eles fabricaram o primeiro cabernet da safra dos produtores da época e foi trazido uma quantidade de garrafas aqui para essa furna, as quais estão aqui desde aquela época até hoje. É o vinho que nós lançamos nos 10 anos da cooperativa. Então, a gente tem análise antes desse vinho entrar aqui, a gente tem análise posterior também. E esse vinho tem um amadurecimento favorecido pela questão da temperatura da furna, que ela se mantém entre 17 e 18 graus constante, tanto inverno quanto verão. Ela tem uma umidade e também a escuridão, que favorece com que esse vinho fique propício para uma boa maturação. A parceria da cooperativa com o Ametista Parque Museu para a abertura da loja aqui, ela surgiu em 2014, em setembro de 2014, foi o primeiro mês que nós colocamos a loja aqui. Então, a gente oferece a degustação gratuita para todos os visitantes que passam pelo Ametista Parque Museu. Todos eles têm o roteiro que passam aqui na loja também. Então, a degustação é gratuita e podem fazer a compra dos nossos produtos aqui também. É uma loja que vocês podem ver toda ela preservada. Existem ainda os bojos, que a gente chama, que estão ainda nas paredes, que ficaram. Então, ela é uma loja temática. Hoje, ela favorece a cooperativa principalmente na questão de marketing, divulgação. São pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que visitam essa nossa loja. Então, os nossos produtos são divulgados, a nossa marca e, consequência, também o município. A crescente evolução da cooperativa é resultante do trabalho de muitas mãos. O espírito cooperativo ultrapassa as estruturas da cooperativa e percorre em toda a comunidade local e regional. Com o apoio de todos, olhar para o futuro é pensar em maior crescimento e no desenvolvimento das famílias associadas e de toda a comunidade. A região abraçou a cooperativa. É uma ideia que, graças a todas as parcerias da cooperativa, a região inteira aprovou a ideia e está ajudando a construir esse processo. Nós temos vários parceiros que ajudaram a construir essa história, que começou humilde, ela começou, dá para dizer, meio que desplicente, e que foi construindo, foi crescendo um projeto sólido. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,07, com queda de 0,20%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 141,33, com redução de 1,58%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 22,43, com queda de 1,41%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 59,21, com redução de 2,25%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 21,13, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 31,42, com elevação de 1,98%. Depois do intervalo, o IBGE lança na Emater o novo censo agropecuário. Música